Se alguém te oferecer qualquer um desses doces, não coma, corra daí, salve a sua vida. Oi, meu nome é Udi Souza, e eu sei que você quer saber muito sobre todos esses doces que você não pode comer. Eu já vou te falar que doces são esses, mas antes, não se esquece, já se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, e deixa o like nesse vídeo, que assim o YouTube manda esse vídeo pra mais pessoas, fechou? Bom, você sabe que hoje em dia tem um monte de comida diferente pra agradar todo mundo. Tem vários tipos de doces, vários tipos de sobremesas, pra todos os gostos. E não é só aquele doce caseiro que a sua mãe faz, que a sua avó faz, que você adora. Com certeza deve ter algum tipo de produto, algum tipo de doce, que você pode comprar no supermercado, porque a indústria alimentícia tá cada vez mais se empenhando pra fazer cada vez mais, mais e mais doces gostosos, saborosos. E principalmente, doces viciantes. É isso mesmo que você ouviu, você não precisa ficar espantado em ouvir que a indústria alimentícia quer que você se vicie nos doces que ela faz. Porque na verdade, essa realmente é a intenção dela, que você acabe consumindo cada vez mais doces desses tipos. Porque assim como qualquer indústria, eles querem crescer, querem ter mais lucros, e se você acabar ficando cada vez mais viciado em algum tipo de doce, quer dizer que você vai comprar mais, e vai consumir mais, então eles vão ganhar muito mais dinheiro. Muitas pessoas pensam que os doces acabam ajudando no dia a dia, porque às vezes você tá no trabalho, você pega e come um docinho ali, às vezes você tá em casa, não quer cozinhar, não tem nada pra comer, você vai lá, abre um pacotinho, come um docinho, e pensa que tá tudo bem. Mas na verdade, o que poucas pessoas sabem, é que esses doces podem ser um veneno para o seu corpo. Isso mesmo, e assim como todo veneno, isso pode fazer com que você desenvolva no seu corpo várias doenças extremamente perigosas para a sua saúde. Algumas delas podem ser até fatais. Nesse vídeo aqui, eu vou falar só sobre doces. Eu tenho certeza absoluta que você gosta de muitos desses que estão nessa lista de hoje. Você pode até ser viciado em algum deles. E o pior de tudo, você não imagina o perigo que está dentro desses doces. Aposto que você tá louco pra saber que doces são esses. Então fica até o final desse vídeo, Porque nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 13 doces que você jamais deveria comer novamente. Tudo pronto? Vamos lá! Na décima terceira posição da nossa lista, suco em pó. Com certeza você já consumiu esse suco em alguma vez da sua vida. Até eu já consumi. Muita gente gosta da praticidade desse suco, pra tomar ele no café da tarde, até no café da manhã. E as pessoas até pensam que esse suco é bem inofensivo, porque você só coloca o pozinho na água, hum, tá pronto. Mas eles não imaginam o perigo que está por trás desse suco. Isso porque esse é um suco artificial. E ele contém altas doses de açúcar, corantes, componentes químicos, que são extremamente perigosos ao corpo. Então já vou te avisando, não consuma esse tipo de suco todos os dias. Se você tomar uma vez ou outra, não tem tanto problema. Mas como eu disse, se você consumir todos os dias, isso pode te causar problemas sérios. Na décima segunda posição da nossa lista, goma de mascar. Ih, agora o bicho pegou, hein? Com certeza você adora um chicletinho. Muita gente adora chiclete, goma de mascar. Muitas pessoas passam horas e horas mascando aquela goma de mascar, até o dia todo se deixar. Bom, mas eu já vou te falar aqui, isso pode ser algo extremamente perigoso. Se você mascar o chiclete uma vez ou outra, não tem problema. Porém, algumas pessoas, como eu disse, fazem isso constantemente. E aí que mora o grande perigo. Mascar chicletes por muito tempo pode causar problemas sérios no seu estômago. E eu vou te mostrar por quê. Quando você fica mastigando alguma coisa, na verdade, você está dando um sinal para o seu estômago que você vai enviar comida para ele. Então o estômago vai começar a produzir aquele ácido, o ácido estomacal, para poder ajudar a digerir a comida que vem até seu estômago. Porém, você não está mandando comida para o estômago enquanto você está mascando o chiclete. Você está apenas mascando, sem parar. E o que isso causa? Basicamente, aquele ácido formado pelo estômago começa a digerir a própria camada do estômago. Ou seja, vai fazer com que o próprio estômago comece a se comer por dentro, podendo até causar úlceras gravíssimas. Décima primeira posição, gelatina em cápsula. Bom, esse doce aqui não é tão comum como antes. E saiba que ele é extremamente perigoso para a saúde. Esse doce aqui já foi muito famoso em vários países do mundo, mas hoje em dia é bem difícil achar esse doce, já que ele foi banido de diversos países do mundo. Isso porque foi constatado que esse doce causou várias mortes pelo mundo. Várias crianças morreram por causa desse doce. Isso porque esse doce, ele tinha um pontinho que você precisava apertar. Isso porque essa gelatina tinha um formato que, para que você pudesse comer ela, você precisava apertar o pontinho para que a gelatina caísse na sua boca. E isso fazia com que as crianças acabassem sufocando quando elas apertavam essa gelatina muito forte. E infelizmente, muitos casos acabaram. Na décima posição da nossa lista, o doce Toxic Waste. Parece inacreditável, né? É um doce que tem o nome de lixo tóxico. Ele foi criado lá no Paquistão. E logo de cara, parece que não é um bom alimento para você consumir, né? Mas acredite, muitas pessoas gostaram desse doce. E ele foi enviado para vários países do mundo. Porém, nos Estados Unidos, eles verificaram que esse doce realmente não era bom para o consumo. Era extremamente perigoso. Porque esse doce, tendo esse nome, já era bem suspeito. Porém, eles verificaram com vários testes em laboratório que esse doce poderia causar contaminação por chumbo. E contaminação por chumbo pode causar problemas sérios de saúde. Por isso que esse doce foi banido do mercado. Você não consegue mais encontrar ele por aí. Na nona posição da nossa lista, o pirulito Lollipipe. Esse pirulito, ele é bem contraditório. Ele nunca foi feito para que fosse vendido para crianças. Porque ele tem um formato bem estranho. Parece com um cachimbo que é utilizado para utilizar substâncias ilegais. Porém, o que deixou todo mundo muito bravo foi o fato deles terem associado um doce a esse tipo de produto. Vários pais se revoltaram com esse tipo de produto. E rapidamente, ele foi proibido do mercado. Apesar de parecer um pirulito bem inofensivo. Na verdade, era algo que poderia causar muito mal para as crianças. Vários pais do estado de Indiana, nos Estados Unidos, conseguiram fazer com que o produto fosse banido do mercado. Na oitava posição da nossa lista, ursinho de goma, Haribo. Bom, no ano de 2014, poucas pessoas poderiam imaginar o mal que um ursinho de goma poderia causar. Porém, havia um ingrediente dentro desse ursinho de goma que era extremamente perigoso para a saúde. O nome desse ingrediente é a licazina, que é uma substituta do açúcar. Que é, na verdade, um xarope hidrogenado. Que foi até estudado e considerado seguro para poder comer. Porém, a licazina se consiste praticamente de maltitol. Que não é totalmente digerível e fermenta o intestino. E se consumido com muita frequência, pode causar basicamente muita flatulência. Fezes moles e diarreia. E também vários outros problemas gastrointestinais. E com estudos feitos, provaram que 40 gramas de maltitol podem causar vários problemas. E basicamente, 40 gramas de maltitol são equivalentes a 15 desses ursinhos de goma. E, convenhamos, qualquer pessoa conseguiria comer 15 desses. Ou até muito mais. Portanto, seria extremamente perigoso. Na sétima posição da nossa lista, tentar pegar o mel direto da colmeia de abelha. Bom, isso aqui não é sobre o alimento mel. Muitas pessoas recomendam o mel. Falam que é um ótimo alimento para a saúde. Tem várias receitas. Mas, eu queria deixar um ponto aqui. O que pode ser extremamente perigoso é você tentar pegar o mel direto lá da colmeia da abelha. Imagina só. Seria bem perigoso. Imagina o tanto de abelha que iria picar você. Isso aí seria muito ruim por si só. Portanto, se você quiser mel, peça para alguém pegar para você. Ou compre no mercado. Porque, ir lá, tentar pegar o mel direto da colmeia, você vai se arrebentar todo, hein? Na sexta posição da nossa lista, a bala de café. Eu sempre gostei do gosto de café. Mas, eu não sabia o mal que essa balinha poderia causar. Inclusive, essas balinhas, elas são servidas em vários lugares, como brindes. E, a maioria das pessoas adora café. Por isso que muita gente gosta dessa balinha. Mas, o que as pessoas não sabem, é que consumir esse tipo de balinha pode estar encurtando a sua vida. Primeiro que essa balinha, ela é composta principalmente por açúcar, que é muito prejudicial ao corpo humano. E, muitas pessoas começam a consumir essa balinha em vários horários do dia, até a noite. Porém, essa balinha, ela contém cafeína, o que pode causar insônia, nervosismo, ansiedade, batimento cardíaco acelerado, dor de estômago, náusea, dor de cabeça, e até uma sensação de infelicidade. Então, eu recomendo que você pare de consumir essas balinhas, assim que puder. Na quinta posição, Kinder Ovo. É, eu sei que você pode até ficar bravo comigo, porém, o Kinder Ovo já foi proibido, em vários países. E você vai entender por quê. Eu sei que você adora Kinder Ovo, eu sei que você sempre pediu pra sua mãe, eu quero um Kinder Ovo, porque você gostaria muito de saber qual era o brinquedo que havia? Confesso, né? Eu era assim quando era criança. Mas, sabe que esse foi exatamente o problema que fez com que o Kinder Ovo fosse banido em vários países do mundo. Vários governos começaram a acreditar que o fato do Kinder Ovo colocar um brinquedo dentro do chocolate, era uma artimanha pra fazer com que as crianças comprassem mais e mais. Os governantes não gostavam muito da ideia de colocar brinquedo dentro de um doce pra misturar saúde com brincadeira. Mesmo porque chocolates como o Kinder Ovo, por exemplo, tem muito açúcar, podem ser prejudiciais à saúde. Porém, as crianças queriam o brinquedo e sempre uma coisa estava associada com a outra. Quando a criança queria o brinquedo, ela comia o doce. Quando ela comia o doce, ela ganhava um brinquedo. Então, poderia ser extremamente perigoso para as crianças, pois elas iriam sempre querer mais e poderiam ter sérios problemas de saúde. Por isso que o Kinder Ovo foi banido em vários países do mundo, até hoje. Na quarta posição da nossa lista, o biscoito recheado. Bom, é biscoito ou bolacha? Eu sou paulista, eu falo que é bolacha, hein? Mas eu sei que tem muito carioca que vai falar que é biscoito. Então, se você acha que é biscoito ou bolacha, escreve aí nos comentários, quero saber. Mas, você vai saber por que que um biscoito, biscoito recheado, é tão prejudicial. Você vai saber agora. Todo mundo deve ter biscoito em casa, né? Principalmente esses recheados que todo mundo adora. Muitas pessoas adoram esses doces pela praticidade, às vezes o pessoal não tem tempo, quer só beliscar alguma coisa ali e já tem um biscoito pronto pra comer. Porém, as pessoas não fazem ideia do que esses biscoitos são feitos. E a maioria desses biscoitos são formados praticamente por açúcar e gordura saturada. E essa gordura, praticamente, ela aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom. E consumindo muito biscoito recheado, você vai aumentar e muito as chances de você ter um problema no seu coração. Número 3, bala sete belo e big big. Bom, as balas sete belo com certeza são uma das mais famosas do Brasil. Isso aí é certeza. E convenhamos, essas balas são muito deliciosas. Muitas vezes a gente vai até a padaria comprar alguma coisa e o padeiro oferece essas balinhas como troco ou até uns big bigs. Não é mesmo? Mas se você souber exatamente do que essas balinhas são feitas, você jamais vai querer elas como troco. Eu vou te falar a composição dessas balinhas, presta atenção. E do big big também. Big big e balinha sete belo são basicamente compostos de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, emulsificantes, acesulfame K, corantes, indigotina e antioxidante BH. Sei que você pode não ter entendido nada do que eu falei, mas uma coisa eu te garanto, consumir muito disso pode te levar à morte. Na segunda posição da nossa lista, as balas. Fini. Essas balas são uma das balas mais famosas no mundo inteiro. Qualquer tipo de comércio tem essas balinhas para vender. Mas qual o problema com elas? Bom, você precisa entender que o açúcar ingerido em grande quantidade é uma das piores coisas que o ser humano pode ingerir. Causa várias doenças que tiram a vida de mais de 150 mil pessoas todos os anos. E as balas finas são basicamente açúcar misturadas com outras coisas como corantes e conservantes. Então eu recomendo que você pare de comer essas balas porque isso pode te causar vários problemas no futuro. E agora eu vou te falar o pior doce de todos. Mas antes faz o seguinte já se inscreve aqui no meu canal ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like nesse vídeo. Fechado? Agora vamos lá o pior de todos os primeiros lugares da nossa lista refrigerantes. Bom, eu sei que você pode até ficar triste com isso mas realmente os refrigerantes estão no topo da nossa lista pois eles são extremamente prejudiciais para a nossa saúde. E o pior de tudo esse tipo de alimento refrigerante ele é consumido em praticamente todas as festas eventos tudo quanto é lugar que você pode imaginar. E a maioria das pessoas não faz ideia do mal que o refrigerante pode causar no seu corpo. Os refrigerantes são uma bomba de açúcar e também podem liberar substâncias nos nossos corpos que deixam os ossos mais fracos. E isso facilita muito a aparição de doenças gravíssimas como por exemplo a osteoporose. Então eu recomendo ou que você pare 100% de tomar refrigerante ou que você tome de vez em quando. Fechado? Essa é a minha recomendação. Agora escreve aqui qual de todos esses doces você consome mais e que você vai parar de consumir agora depois desse vídeo. Comenta aí. E também não se esquece fica sempre de olho aqui no meu canal para saber muito mais fatos como esses.